Um centro de pesquisas que vai unir investigadores da área de genoma humano e de plantas para buscar soluções em novos medicamentos em biologia vegetal, como o estresse hídrico. Em março, a Unicamp lançou em parceria com a FAPESP e o Consórcio de Genômica Estrutural o Centro de Biologia Química de Proteínas Quinazes. Conforme o professor de genética Paulo Arruda, que vai coordenar o laboratório, as quinazes regulam importantes processos biológicos. Existem mais ou menos 500 quinazes no genoma humano e toda vez que, por alguma razão, uma dessas quinazes não funcionam bem, elas podem levar ao desenvolvimento de uma doença. Todos envolvidos em desvendar o papel das quinazes e testar em laboratório para ver se elas podem ser alvos para o desenvolvimento de novos remédios. Inicialmente, o Centro de Pesquisa estará ligado ao Lactade, complexo da Pró-Reitoria de Pesquisa. A perspectiva é que ele esteja em funcionamento no segundo semestre deste ano. Lá nós vamos ter a oportunidade de discussão de alto nível de pesquisas de ponta entre o setor industrial na área de fármacos e os cientistas da Unicamp. Utilizamos equipamentos de mais alta tecnologia para a identificação dos genes, do estudo da genômica e sua aplicação para achar células-alvo para novos fármacos. De acordo com o coordenador-geral da Unicamp, Álvaro Crosta, o projeto vai desenvolver a rede internacional de pesquisas e formar profissionais na área. Uma tentativa de explorar um modelo inovador que se chama inovação aberta, em que os estágios preliminares da pesquisa básica são compartilhados por todas as instituições participantes. Nossa visão de um projeto como esse é justamente o de formação de pessoas, nesse caso de formação de pesquisadores de ponta, numa linha de desenvolvimento de fármacos muito importante não só para o Brasil como no mundo. Pesquisadores vão trabalhar junto com empresas Universidade de Oxford e Universidade de Toronto, instituições vinculadas ao consórcio de genômica estrutural. A parceria público-privada vai permitir que resultados possam ser compartilhados gratuitamente. A parceria, a maioria dos cientistas do mundo competem e duplicam o seu esforço ao todo o mundo, e muito dinheiro é gastado, e nós não estamos fazendo o suficiente progresso. Então, se decidir em avance para compartilhar nossos resultados, nós podemos conseguir resultados mais rápido e mais rápido. A parceria público-privada vai permitir que resultados possam ser compartilhados por todas as instituições.